olá pessoal do nosso canal tudo bem com vocês o nosso canal tem postado nessas últimas semanas muitas dicas sobre soluções de problema né tudo porque o seu windows não está iniciando ea gente está querendo dar uma solução do programa de você do computador do notebook e pra cada um aparelho né ela tem uma forma de reparo e nós já passamos vídeos sobre comandos no próprio de comando pra ver se inicia ter windows nós já passamos restauração do sistema já passamos restaurar o pc módulo de segurança já passamos várias soluções de problema para para solucionar o problema de você né e outro problema que às vezes também não deixa iniciar o teu windows pessoal essa informação está em tela pra vocês é sobre opções do boot mod né o modo de boot de iniciação do seu sistema que às vezes pode ocorrer um erro do seu sistema e ela está configurado na bios erradamente né ou simplesmente é a sua bateria do seu notebook é o computador ela parar de memorizar a bios essa até a bisa essa tela que está pra vocês aí mostrando ela pode simplesmente desconfigurar ela desconfigurando e ela não inicia começa a dar erro enquanto você não faz essa configuração lá dentro da bios o teu windows não volta a funcionar se esse fosse o problema vamos tentar e mostrar pra vocês aí como é que é o funcionamento disso vamos embora pessoal esse modo de inicialização do sistema pessoal muitos problemas de inicialização ser resultado de um modo de inicialização incompatível e se você tiver com a incompatibilidade de um modo de boot é prioridade de início o seu computador vai dar erro tá então nós temos aí o legacy uefi para quem não sabe eu expliquei um tempo atrás em vídeo que o legacy ela roda em velocidade de 16 bits e e essa uefi ela roda em 32 e 64 bits tá então se você puder formatar ela em uefi o seu computador vai rodar muito melhor então vamos embora pessoal pra você chegar nessa tela e da sabias você vai ter que pressionar no seu computador notebook a tecla lá em cima de uma f12 né pode ser esse que pode ser f1 f2 f4 f7 você caindo nessa nessa tela você vai ter que fazer a configuração correta vamos mostrar em tela pra vocês estão aqui pessoal qual é a forma correta que você vai usar o boot mod legacy eo boot mod uefi segue comigo no vídeo pessoal então pessoal vou colocar em tela pra vocês os três sistema operacional que são compatível com boot mod legacy são esses três sistema operacionais aqui é o sistema windows xp o sistema operacional windows vista e o sistema operacional o que são compatível com a com boot mod uefi que tem que estar programada como o lega se tá o lega se como os pessoal falam tá então vamos mostrar pra vocês agora a a o sistema operacional compatível com boot mod uefi tá em tela pra vocês que vão carregar aqui ó esses três sistema operacional pessoal que são compatível com a com boot mod uefi que é o sistema operacional windows 8 o sistema operacional 8.1 e o sistema operacional windows 10 tá ambos aí 32 ou 64 tá se o da tua bios lá o boot mod tiver configurado errado e o lega se o efe as vezes esse aí pessoal é o problema do seu sistema operacional aparecer assim ó dá erro você não consegue usar iniciar o sistema operacional e usá-lo ok pessoal essa foi mais uma dica do nosso canal aí falando sobre soluções de problema dúvida pergunta na parte de baixo do comentário o nosso canal volta amanhã volta a dica de tecnologia